Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou pro hospital, meu trota. Tá ligado? Mas aí foi bagulho de vivência de tempo, assim, ó. A questão é a gente ir trocando ideia nas redes, trocando experiência, pá. Zema é parceirão também, irmão dos homens. É nóis, Zema. Aquele abraço, Zema. Deixa eu fazer uma curiosidade, né? Que eu gosto de ficar olhando símbolos, essas coisas. O que é esse negocinho verde aí no cordão? Que símbolo que é esse daí? Que negócio verde? É, que tem na sua foto também no Instagram. Esse aqui? É. Esse daqui é o 3 do Músicas para Drift 3. É um 3 isso daí? É um 3 estilizado, ó. Art Purlop 7K. Ah, pode crer. Entendi. É um 3, ó. Brisa. Entendi. Vai chegar no 7, vai ser Músicas para Drift 7K. Diferente, é diferente esse 3 aí, hein? Radical. Radical, mano. Radical, né? Radical. Tem que se doar não. É o 3 do anão. Esse é radical, mano. Manda a bigodeira. Bora. O Matheus Freitas mandou... E aí, bigode? Pergunta para ele se vai rolar músicas para Drift volume 4. Nossa. Acabou de ser o 3, viado. Calma. Nossa. Talvez, talvez. Talvez, talvez. Não sei, mano. Eu... Não sei não, cara. Eu acho que eu fecharia agora, tá ligado? Fala para você. É, eu acho que... Sinceramente, assim, ó. É, eu acho que assim, ó. O 3, ele termina onde é para começar o 1, tá ligado? Tipo, ele termina com o mesmo tempo que começa a primeira música do Músicas 1. Então, eu acho que músicas para Drift eu vou fechar no 3, tá ligado? Agora, as músicas vão continuar sendo para Drift. Algumas, tá ligado? Não tem como. O bagulho é... Os traços da arte do bagulho ali vai ficar nesse mesmo grau, assim, ó. É uma linha que eu quero seguir também, fazer umas músicas nesse naip agressivo. Mas eu quero provar outras coisas também, saca? Quero fazer outro tipo de som. Então, nem quero ficar muito nesse de, tipo... Ficar fazendo sequência. Tipo, Akatsuki, terminei no 2 ali. Tava bom, tá ligado? E já era. Aí, o Músicas para Drift, se eu terminar no 3, eu vou ficar feliz também. Eu acho que é melhor, tipo... Tá ligado? Até para eu poder explorar outras coisas, mano. Saca? Então, não sei. Não sei. Não vou falar que não, porque nunca se sabe. Mas... Não tenho a intenção de lançar o 4, tá ligado? Minha intenção é explorar outros cenários agora. E tá sempre mudando, mudando, mudando e fazendo coisa diferente, tá ligado? Se você escutou uma parada, pô... No Músicas que você falou, pô, esse bagulho aqui é A. Provavelmente, no próximo lançamento, você vai escutar um bagulho que é B. Tá ligado? Aí, no próximo, você vai escutar um bagulho que é X. A graça do bagulho para mim é poder fazer várias coisas de vários estilos, tá ligado? E eu acho que é isso. Acho que é isso, meu artigo. É isso aí. É isso que eu tenho a dizer. Muito bom, muito bom.